Tosser, Tosser Tira ele 24 O Martim outra vez O Martim tem em bote Alguém tem armas para mim que eu estou a ser a dos armas? Eu não tenho arma Eu não tenho arma A ser grande para ser Não, Martim, dá-me a pena o vento Dá-me a pena o vento Isso não é o vento Sim, isso é É Eu? Martim anda aqui E tu estás sem vida, eu também Ah, eu te escoraste-me a casa Não, eu não, eu te escoraste-me a casa Não, Martim Não, Martim Não, Martim O que é isso? Se inscreva no canal. Opa! 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 Já tinha ouvido lá também Opa! Isto é esta! Mardinha anda aqui! Não! Não! Mardinha anda aqui! Martina, aqui! Martina, pega neste ano! Troca rápido! Martina, viste que vai chegar a marcar uma... Não! Toma aí! Martina, vai aqui! Tenho que ver para ti a mim! É... Fica aqui! Fica! Vai lá, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Já escuta agora, vai! Sam, Martina, vai! A não, Martina, não vai! Vão, eu fio aqui! Vão, eu fio aqui! Vão, eu fio aqui, hein? Não, 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 não. Eu não consigo me curar, eu não consigo me curar, eu já vou atirar na treta. Eu não consigo me curar. Eu não consigo me curar, eu sei que eu posso te me curar. Obrigado. 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 Obrigado.